Oi, oi, gente! Hoje eu estou aqui pra falar com vocês sobre algumas fontes de proteína vegetal. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou a Amanda Craveiro, sou nutricionista e atuo em consultório com foco em emagrecimento e performance. E estou aqui nesse canal postando conteúdo cerca de 3 vezes na semana. Então se você se interessa por esse tipo de assunto, por este conteúdo, deixe aqui seu joinha, toque pra se inscrever e ative as notificações. Assim você vai ser informado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Bom, gente, eu vejo as pessoas sempre buscando algumas fontes de proteína. E eu estou aqui pra dizer pra vocês que não é só no ovo que nós temos proteína. E também não é só na carne, tá certo? Nós temos proteínas em alimentos de fonte vegetal também, tá? E eu estou aqui pra passar pra vocês alguns deles. Só quero lembrar que eu também tenho um canal no Telegram, lá eu posto bastante conteúdo, dicas sobre alimentação, nutrição. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que assim você pode vir fazer parte desse canal que está bem bacana, certo? Bom, então algumas outras fontes de proteína, no caso de proteína vegetal, como eu falei, nós vamos encontrar onde, né, essa proteína vegetal? Nós temos na quinoa, nós temos no grão de bico, na ervilha, na lentilha, nós temos no amendoim. Então, por exemplo, duas colheres de sopa de amendoim vão fornecer cerca de 8 gramas de proteína. A quinoa, 50 gramas de quinoa, vai fornecer cerca de 7 gramas de proteína. E a ervilha, a lentilha, o grão de bico, cerca de 50 gramas, vai fornecer ali em torno de 5, 6 gramas de proteína, tá certo? Então, está aqui outras opções pra vocês de proteína vegetal, né? Nós temos hoje uma infinidade de receitinhas que dá pra ser feito com esse tipo de proteína, tá bom? Essas são as fontes de proteínas que eu queria passar hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e me contem se vocês costumam utilizar algum desses alimentos que eu citei aqui nesse vídeo, tá? Então, conte aqui nos comentários que eu quero saber de vocês, tá bom? Então, essas são as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de curtir e de compartilhar com os amigos e familiares. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo! Eu sou nutricionista!